Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual o número de mols de óxido de cálcio, que é o CaO, contidos em uma amostra de 168 gramas de óxido de cálcio? A massa molar, eu coloquei aqui massas, a massa molar dele é de 56 gramas por mol. Bom, com a massa molar a gente consegue perceber que a gente tem 56 gramas de óxido de cálcio, que é o CaO, para cada 1 mol dele, para cada 1 mol de óxido de cálcio. Agora, a questão ela quer saber com 168 gramas de óxido de cálcio, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter de óxido de cálcio? Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. O x vai multiplicar por 56, o que vai dar 56 vezes x, e o 168 vai multiplicar por 1, o que vai dar 168. Agora, você tem que deixar o x isolado, passando o 56 para o outro lado da equação. Você vai pegar o 56 que está multiplicando pelo x e vai passar ele dividido para o outro lado da equação. Você vai ter que x é igual a 168 dividido por 56. Logo, o x vai ser igual a 3, já que 56 vezes 3 é 168. Então, a gente vai ter 3 mols de óxido de cálcio. 3 mols de CaO. Esse é o número de mols que a gente vai ter dele, a partir daquelas 168 gramas que a questão passou para a gente. A alternativa correta vai ser a letra C, que fala em 3 mols. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente vai se encontrar numa próxima resolvendo outras questões. Forte abraço e tchau, tchau!